Yang estudava esses rituais e seus efeitos na mente coletiva. Sem essa dimensão transcendental, o ser humano entra em contato com uma série de dados e não os consegue captar em absoluto, reduzindo toda a existência a um materialismo, que porventura deságua em niilismo, depressão, ateísmo, esquerdismo e etc. A consequência mais direta disso é que misticismo, hoje em dia, é só conhecido por meio de filologia, estudo de textos, e intimidade é apenas o contato sexual, cada vez mais comum entre duas pessoas. A mensagem de Victor Frank Victor Frank foi o maior psicólogo do século XX. Ele sofreu nos campos de concentração, mas nem por isso deixou sua humanidade de lado. Sua teoria da psicologia tinha como foco a finalidade, o sentido da existência, sentido esse que é dado por Deus. Apesar de haver uma série de prisioneiros no campo de concentração que agiam como verdadeiros porcos, os que melhor se portavam eram aqueles com um forte senso de dever. O segredo da força desses homens os mantinham sãos, enquanto os que não tinham se entregavam ao sentimento de viver uma futilidade absurda. Frank percebia que algumas neuroses se curavam quando a pessoa as tratava com atitudes unicamente humanas, como o rir da situação ao observá-la como ridícula. Ele chamava essas doenças de inogênicas. Dizia Frank, o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. A esses tratamentos chamou de logoterapia. Uma mente fechada em si mesma cria esses problemas. Quando se abre a um sentido transcendental, não dado pela cultura, começa a agir como um humano completo. Esse dever é aquilo que responde a pergunta o que apenas eu mesmo posso fazer? Do seu ponto de vista privilegiado, percebeu uma aliança que os intelectuais não querem admitir entre a cultura materialista, progressista, democrática, cientificista e a barbárie nazista. Afinal, não é apenas coincidência que no século que mais se quiser negar em suas teorias a autonomia humana, também fosse o mais empenhado em criar mecanismos para controlá-la. Estatais do pensamento. Olavo discute o fato de filósofos serem contratados pelo Estado por meio de um concurso público. Sendo filósofo aquele que pensa defini-lo como uma pessoa que teve competência de passar numa prova, que de uma forma geral é controlada por funcionários estatais que podem escolher melhor ou pior filósofo apenas por conceitos subjetivos, é no mínimo estranho. Quanto mais garantidos os empregos desses filósofos, mais defensores de ideias absurdas e do Estado eles o são. Miséria da filosofia nacional. Quando alguém fala que tem interesse em filosofia, não se pensa em qual área ele estuda, mas sim em qual área ele trabalha. Entra e sai da faculdade o aluno de filosofia sem realmente aprende a filosofia, mas sim aprende a como entrar na roda do financiamento estatal. Opção preferencial pela morte. Algumas linhas de pensamento criaram a ideia que os elementos transcendentais ao pensamento são mais importantes e geram determinadas ideias. Esse tipo de pensamento desvirtua certas discussões, como, por exemplo, a do aborto. Afinal, todo questionamento em referência a este só existe, pois existe o aborto, e não o contrário. Como não há nenhuma definição exata de onde começa a vida, existe minimamente uma possibilidade de 50% de quem comete aborto estar assassinando o inocente. Ou seja, até que ponto a mentalidade de uma pessoa deve ter sido alterada para considerar a possibilidade de, no mínimo, 50% a se tornar um assassino. Esse tipo de consequência vai moldando o pensamento social, o que leva, por exemplo, a Bill Clinton dar asilo político a homossexuais, mas negou o asilo político a médicos chineses que se negaram a cometer aborto. Nas palavras de Olavo, não o oposto da ditadura, é a sua causa. O festival de direitos barulhentamente exigidos por grupos de interesses e alegremente concedidos pelo Estado acabará produzindo, pelo efeito conjugado das obrigações correspondentes e das consequências globais mal previstas, a mais indestrutível das tiranias. e a mais indestrutível das tiranias. E a mais indestrutível das tiranias.